Quanto tem aí na sua boca, Maria? Tem muita comida aí na sua boca, hein? Hum, que gostoso! Manda um beijinho pra mim! Não! 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 Opa! Ai, ai, ai! Tem um papai! Tem um papai! Papai! Fala! Papai! Tem um papai! Papai! Ah, que linda! Papai! Fala! Fala, papai! Mas eu tô vendo papai! Ai, ai, ai! Maria! 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 Obrigado.